e meu amor parabéns espero muito que você goste desse vídeo que você vai assistir agora todo mundo sem saber que você vai assistir agora Amigo, estou aqui. 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 É isso aí, Ale. Feliz aniversário. Queria dizer que eu admiro muito o seu jeito de ser, né? Nós admiramos. Sempre disposto a uma aventura, tranquila. Não tem tempo ruim. E que se um dia vocês precisarem da gente, a gente vai estar aqui à disposição, tá bom? Espero que a gente possa se encontrar logo. Feliz aniversário. Até mais. É isso aí, Ale. Feliz aniversário. Espero que vocês aproveitem o seu dia. Oi, Ale. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns. Tudo de bom pra você. Que esse ciclo seja um ciclo novo. É uma pena que a gente vai poder se encontrar todo mundo, né? Fazer um churrascão de legumes. E peixe. Peixe tá valendo. Mas, pra mim, você sempre foi uma pessoa de coração muito grande. Então, eu brinco que, desde quando eu estive na botânica, se você tivesse um filézinho de alguma coisa, uma folhinha, você oferecer pra todo mundo. Ou se você estivesse comendo miojo, sei lá. Mas você era uma pessoa muito simpática e boazinha. E muito comunicativo. E eu lembro muito também, uma vez que eu tive que fazer uma entrevista, tipo, eu não tinha dinheiro nem pra pegar o ônibus. Você arranjou um dinheiro, me transferiu. E eu consegui o estágio e consegui, tipo, pagar o aluguel e tudo. Então, você é uma pessoa de um coração muito bom. E eu acho que o jeito que você cuida da Yara e da Pro também. Eu fico muito feliz e eu acho muito legal isso. Tem servido de inspiração pros novos pais aqui. É difícil essa criaturinha. Filma a criaturinha. Filma a criaturinha. Tá aqui. Tá aqui, tem que mostrar o rostinho dele. Parece um braxéfalos. Tem um sapinho. Cisorinha esbugalhada. Mas parabéns, Ale. Oi, Ale. Parabéns. Muitos anos de vida e saúde. Sim. As felicidades. É pique, é pique, é pique. A gente gosta muito de você, a gente ama muito você. Você é muito importante pra gente. E espero que seja um dia ótimo. Com muitas coisas boas, apesar da pandemia. É. Fica aí em casa. E se divertir com a família. Sim. Um beijo em você, Natália e Neyar. Oi, Ale. Oi, Ale. Tudo bem? Oi, Ale. Tudo bem? Parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom. Feliz aniversário. Parabéns. Desejamos muitas felicidades pra você e pra família inteira, né? Sei que nesses tempos aí de quarentena a gente não consegue ficar muito perto. Mas tamo aí. Ainda bem que veio essa onda digital aí que a gente consegue pelo menos enviar uma mensagem de parabéns. Isso aí. Assim que acabar essa pandemia, vamos com o moral dos aniversários. Beijo. Beijo. Ale, eu vim aqui uns dias depois do meu aniversário pra te dar parabéns, porque agora é o seu. Infelizmente, não vou poder estar pertinho te enchendo o saco, escutando essa risada e rindo junto. Mas eu queria te desejar as melhores coisas desse mundo e dizer que você é um cara incrível. E que quem tá perto de você tem uma sorte do caramba de te ter por perto. Eu tenho um orgulho muito grande de ser sua amiga e de poder conviver com essa família maravilhosa que você tem. Te amo. Parabéns. Aproveite os dias aí juntinho com essa sorte que você tem de estar rodeado dessas mulheres lindas. Amo vocês. Feliz aniversário. E aí, Ale? Feliz aniversário. Esse ano é um aniversário um pouco diferente, né? Mas espero que estejam todos bens aí. Que você tenha um ano muito bom. Com novas conquistas. E continue sendo esse irmão maravilhoso. Você é uma inspiração pra mim. E eu te amo muito. Grande beijo. O Bruno tá aqui também e vai te mandar um parabéns. Oi, Alexandre. Tudo bem? Parabéns. Tô aqui com o meu amiguinho. Tudo de bom pra você. Muita saúde. Muita paz. Que você colhe aí bons frutos nesse novo ano que se inicia. E é isso. Parabéns. Yara. A Yara que vai gostar desse vídeo. Tchau. Bom aniversário. Curte seu dia aí. Parabéns pro tio Ale. Parabéns, tio Ale. Fala. Bate palminha. Viva o tio Ale. Parabéns. Feliz aniversário, cunhado. Parabéns, Ale. Muito amor. Muita saúde. Continua esse cara aí. Show de bola. Lá lá pro tio. Fala. Tio, parabéns. Muitas felicidades. E logo estamos aí pra bagunçar contigo. Fala. Yes. Yes. Parabéns, Ale. Feliz aniversário. Beijo. Tchau. Gente. Bom, estou aqui pra falar de uma pessoa bem exemplar, entendeu? Um excelente professor chamado Alexandre Souza, vulgo Peixe. Vamos lembrar um pequeno fato e um momento no qual fomos a uma festa fantasia. Peixe, você lembra da foto que você tirou na sua festa fantasia? Não? Então eu vou guardar aqui. Guardar não, né? Guardei e vou mostrar pra vocês de lembranças. A foto do meu amigo Alexandre Teixe, viu? Na festa fantasia. Bom, guardo também momentos positivos, né? Venho aqui, né? Dar o seu feliz aniversário. Parabéns pelos seus 38 anos, né? E tá aqui também uma foto muito linda, que é da nossa família, né? Aí sim, família, tudo lindo, tudo bonitinho, tá? Meu professor querido, feliz aniversário mais uma vez, que Deus te proteja sempre, tá? E seja essa excelente pessoa que você é, tá? Um beijo pra você, fica com Deus. Meu amigo Peixe, o que falar desse cidadão, hein? O cara que me arrastou aí pra... Na igreja, né? Pra aquele esquema Hare Krishna. Não sei como definir várias histórias ali, hein? Esse peixe é um comédia, hein? Se não fosse ele, não existiria esse grupo RCK, né? O cara que me arrastou do Senai, me arrastou o elefante. Juntou essa galera aí na Rua 2, né? Junto com o Finado Osmar, né? Ô, Peixe, o que eu tenho é tudo de bom pra te desejar aí, meu amigo. Você aí que me colocou na tua casa como um parente seu, né? Vários aniversários meus aí, junto com teu irmão comemorado e... Pô, você é um irmão mesmo pra mim, cara. Você é a Jacira, uma segunda mãe. Te desejo tudo de bom aí e que você continue só crescendo na vida e mantendo aí essa bela família que tu tem aí, meu amigo. Você é um irmão mesmo, hein, meu amigo? Te amo, cara. Um abraço. Oi, meu amor. Vamos finalizar o vídeo agora, dizendo que a gente deseja pra você um excelente dia e um ótimo novo ano de vida, né? Essas duas moças aqui que te amam muito. Estou traduzindo o sentimento da Yara pra falar ainda, né? Mas eu tenho certeza que ela te ama muito, né? Um beijo. Feliz aniversário. Beijo, papai. Tchau, tchau. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar